Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui uma coisa interessante, aproveitem que a gente tem aqui ainda 25 dias e 19 horas, mas antes disso deixe seu joinha, seu like aqui no vídeo, e aperta o sininho lá, serve no canal porque quando chegar certo número aí eu vou fazer um discord para todo mundo estar jogando junto, mas tem que indicar o canal aqui para a gente crescer bastante é o seguinte, você que está começando a jogar, ou está mais ou menos no meio do jogo, você vai precisar esses arcanes, os arcanes eles eram caros, para ter uma ideia vou mostrar aqui, energize, energize cada um custava antes 150, 120, 140, depende do dia, energize, o grace também 120, 130, 140, o barry, 100 e pouquinho também, hoje para você ter uma ideia, você vai entrar aqui, porque ficou barato, se você entrar hoje aqui no market, no a framing market, você vai ter aqui ó, energize está custando 25 platina vamos ver o grace agora, grace está custando 20 platina e o barry, está custando custando 29 platina, por que ele ficou barato né, porque é o seguinte, tem como se trocar por ponto, tá, é o seguinte, eu fiz um vídeo já, nessa semana aqui, explicando para você, tá, como fazer a missãozinha aqui ó, na terra, beleza, eu estou com limbo aqui, eu vou fazer um outro vídeo depois, vou ter que colocar até amanhã, para fazer a missãozinha aqui tá, a invasão a murex, que seria com a raiojack, como que você vai comprar isso daqui, você vai fazer a missão, tá, da terra aqui, você faz ao menos a terra aqui, com o grupo bom, eu acho que em 30 minutos, para quem não tem tanta, tanta velocidade, em 30 minutinhos, você pega dois mil pontos, tá, fora os bônus que vai te dar para você lá, então provavelmente, com mais um bônus, você consegue aí uns quatro mil, então dá para você pegar dois, dois arcane rápido, o que vale a pena aqui, trocar né, vamos lá, para você, se você não tiver muito ponto, o que eu aconselho você comprar, o guardia, tá, monta um set um setzinho, de guardia, com o energize, se sobrar, ponto, aí você começa pelo grace, tá, deixa o barrio por último, é que os dois são bons, né, mas faz o guardia primeiro, tá, que está mil e quinhentos de crédito só, tá vendo, é bacaninha aqui, e você faz pelo energize, tá bom, que é quatro mil de crédito, é um pouco mais caro, né, monta um setzinho de guardia e sobrou, você monta o grace também, tá, o restante aqui, depois, as armas, mas se você, você, está começando um jogo, não se preocupe com as armas, tá, e nem com essa forma aqui, tá, vai mais para os arcane primeiro, depois você parte aqui para pegar as armas, beleza, gente, e eu vou só mostrar aqui rapidinho para quem não sabe onde que é, tá, vou sair aqui, ó, para onde que fica, como você chega até aqui, tá, gente, que é também interessante, você vai estar na navegação, tá, como esse evento, é um evento, na verdade, que dura aqui mais ou menos 27 dias, eu não sei quando ele vai voltar, tá, então, se você tiver platina, é uma boa hora de comprar, tá, se você não tiver platina, é melhor você farmar aqui, vamos lá, você vem aqui, navegação, tá, vai ter uma alertinha aqui, beleza, tá vendo uma alertinha aqui, ó, então, eu já consegui completar, né, então, conforme você vai completando, você vai ganhando pontos, tá, então, eu já consegui completar aqui, em 5 dias, os 50 mil pontos, então, não é tão difícil, tá, e sendo que eu fiz sozinho, praticamente, tudo isso aqui, jogando com a Cora, lá, deixa eu entrar aqui, de novo, aqui, ó, você pode clicar na terra, ó, aqui, ó, lança a escala, tá vendo, ou você clica no alerta ali, e vale a pena, corre, gente, corre, que isso aqui vale a pena, nossa, para quem está, tipo, maestria 10, 12, você não tem ideia o quanto que é útil esses arcane e grace, você vem aqui, e eu já, e eu guardo, tá, beleza, tá, aqui, ó, você vem aqui, na patinha, né, a little, little duck, beleza, clicou nela, e você vai em trocas, tá, aí eu vou mostrar para vocês aonde você coloca, tá, você compra aqui, ó, compra, pelo amor deus, aproveita isso aqui, aonde você vai colocar isso daqui, tá, quem não souber, vou explicar, vou fazer uma explicação rapidinha aqui, tá, você vem aqui, ó, vamos lá, vamos fazer um arsenal aqui, ó, você vai ter um operador, equipamento, não dá, não dá para colocar aqui o operador, equipamento, não dá, deixa eu sair daqui, então, vou lá, minha nave, lá, você vai colocar isso no seu teno, tá, no seu teno, você pode colocar, não, desculpa, esse arcane não é do teno, esse arcane é do warframe, tá, você vai vir aqui, ó, eu já estava viajando, na melhor, né, você vai clicar aqui, ó, tá, então todo o warframe, como você pode morar, deixa eu ver como tá, nossa, eu nem sei como tá esse limbo aqui, tá tão zoado, tá vendo, ó, isso, tá vendo, ó, você vem aqui, ó, você vai poder estar instalando ele, entendeu, gente, ah, tá, tem um foie aqui, tá, beleza, então você tem vários tipos de arcane, né, então você pode fazer o que, ó, eu vou até tirar isso aqui fora, deixa eu desequipar, beleza, tá vendo, ó, desequipar também aqui, ó, tá vendo, então aqui, ó, o que acontece, quando você faz uma missão, você morre, se você morrer quatro vezes, você perde a missão, tá, com o arcane full, eu vou colocar o energize aqui, depois eu vejo se é esse aqui, e eu vou colocar aqui um, um guardia, que eu falei pra vocês o guardia, né, o que acontece, ó, quando você coloca um guardia aqui, ó, você percebeu o seguinte, ó, além de você estar usando a zero mal, mais 15% de chance de 900 de armadura, tá vendo, cada um vai te dar mais um elemento, além de tudo, você pode morrer mais uma vez, com o arcane full, você pode morrer mais uma vez, assim, né, morrer cinco vezes, você não perde a missão, e com os dois arcane full, você também tem mais outras chances, são seis vezes, tá vendo, o energize, então que bacana, ó, 60% de chance de encher da energia dos aliados, tá vendo, a sua dos aliados, tá vendo, isso que é interessante, então você vê, é muito útil, tá, os arcanes numa videozinha aí, vale a pena, beleza, gente, esse aí foi só uma notícia de última hora, aproveita, aproveita, né, dá o likezinho, se inscreve no canal, e aproveita esse evento aqui, que é show de bola, tá, e, se eu conseguir atingir bastante pessoas aí, se inscrever no canal, e em breve, conseguir ficar num certo número aí, a gente vai fazer o quê? Um canal só pra todo mundo que participar aqui do, do, do Warframe, né, um Discord pra todo mundo tá conversando, trocar ideia, beleza, gente, até mais, pessoal, amanhã a gente já volta com outro vídeo aí, ou no sábado, já com vídeo sobre aquela parte lá, que eu tô devendo da, com a Railjack, né, fazer as missões aqui, da lança Skart. Falou, pessoal, até mais!